No ano passado, durante o painel Telebrasil, o BNDES anunciou o projeto Conectividade Inclusiva. Projeto Andor? Sim, o projeto Andor. A linha de Conectividade Inclusiva foi aprovada pela diretoria do BNDES em janeiro de 2017. E a partir daí, o conceito de financiar com condições mais atraentes os investimentos a serem realizados em regiões que hoje não são bem atendidas do ponto de vista de conectividade, que não tem uma boa conectividade banda larga, o conceito dele foi aprovado. A partir daí, a gente trabalhou na discussão de como a gente implementa isso no dia a dia. Então, a gente preparou uma lista de municípios, juntando, seja um programa que o BNDES já tem, que é um programa de desenvolvimento regional, que faz uma medida, tenta trazer uma medida de desenvolvimento para todos os municípios brasileiros, com também um mapa de municípios de acessos de banda larga, de disponibilidade de acessos de banda larga que existe na Anatel. Então, a gente fez uma combinação desses dois mapas para fazer uma lista de, assim, quais são as localidades que são elegíveis. Então, se a operadora fizer um investimento ali, ela pode pegar essa linha. A gente está, nesse momento, exatamente, debatendo essa lista de municípios com as operadoras para a gente definir qual vai ser o valor, entendeu? Porque isso tem a ver, assim, então, para cada cidade, quanto que vai ser investido em cada cidade e quanto que o BNDES pode apoiar. A gente espera até o final do ano ter aí, pelo menos, uns dois grandes projetos de conectividade inclusiva aprovados no banco. Com pequenos provedores ou só com as grandes operadoras? A gente tem pequenos provedores também, que estão em discussão e que a gente está tratando. Essa linha lá cabe tanto para os pequenos quanto para as grandes operadoras. A gente tem operações de pequenos provedores também. Quem quiser mais informação sobre essa linha, procura o BNDES como? Procura o BNDES. A linha, todas as condições das linhas do BNDES estão no site, BNDES.gov.br. Se você digitar lá, conectividade inclusiva na busca, sai. Ou você pode, financiamento para telecomunicações também, sai. Ou pode entrar no site e entrar em contato comigo também, procurar lá no PABX Airec, que só tem eu. O BNDES está aberto a qualquer tipo de dúvida. As minhas palestras estão todas na internet, com o meu e-mail, é muito acessível. Os pequenos provedores vão ter que dar garantias? Porque esse é o maior problema. A gente, nos últimos, os pequenos provedores vão ter que dar garantia. Essa é uma realidade. E o que a gente tem avançado nos últimos tempos é na discussão dessas garantias. E a gente tem conseguido viabilizar operações de pequenos provedores com garantias baseadas nos recebíveis deles. É um formato que a gente opera com as grandes operadoras e é assim que a gente também está tratando os pequenos provedores. Eu acho que está conseguindo ser de uma forma que seja segura e tranquila do ponto de vista de crédito para o BNDES, mas que também apoie os investimentos dos pequenos provedores.